A Câmara Municipal de Angra dos Reis promoveu uma audiência pública no Parque Mambucaba para discutir as obras do projeto Minha Casa Minha Vida na localidade. Estiveram presentes moradores e populares que aguardam o término das obras, além de diversas autoridades do município. O propositor da audiência, vereador Fábio Macedo, avaliou como positivo o debate que aconteceu na Praça Ulisses Guimarães. O balanço foi o mais positivo possível, porque era justamente isso que estava faltando. Ter uma mobilização dos mutuários que estão pré-selecionados, para eles poderem deixar claro que eles estão atentos ao problema. Você vê como é que foi positivo. O Ministério Público já nos enviou um pedido formal para que se faça uma comissão, a partir dessa audiência pública, de mutuários, para que eles, junto com o representante do município, junto com o Ministério Público Federal, como dito, e a Caixa Econômica Federal, possam dar a maior celeridade possível para a volta desse empreendimento. Daqui para frente, o que vai ser feito? Vai se formar essa comissão e elas vão, a partir de agora, se encontrar periodicamente com o governo municipal, com a Caixa e com o Ministério Público, para que a gente possa saber como está o processo. Com relação à ocupação, o pedido que me cabe fazer à Secretaria de Assistência Social é que haja um cuidado com a questão social das pessoas que estão ali. O problema está colocado e agora o poder público tem que solucionar. Tanto na esfera federal, que é a Caixa com relação à ocupação, mas o problema social que se instalou lá, eu creio que a municipalidade pode e deva dar uma assistência. Então, ficou desse jeito. Eu gostaria que o pessoal lá da banqueta também se organizasse e fizesse lá uma audiência pública, para que eles venham ter essa mesma resposta do Ministério e da Caixa. E a partir desse documento, eles possam vir a cobrar o direito e fazer com que essas obras voltem o mais rápido possível. O vereador Elinho também esteve presente à discussão e fez questão de parabenizar a iniciativa do vereador Fábio Macedo. O parlamentar ainda destacou a ineficiência do governo no processo de construção das residências do projeto Minha Casa Minha Vida em Angra dos Reis. Primeiro, parabenizar o vereador Fábio Macedo por estar promovendo essa audiência pública. É importante. Vem de encontro com a necessidade do menos favorecido, que é justamente aquelas pessoas que precisam e sonham de uma casa própria. Está aqui sendo realizado esse empreendimento. O problema é, faltou fiscalização do município. Esse empreendimento é do dinheiro que vem do governo federal, através da Caixa Econômica, que contratou uma empresa para fazer esse empreendimento. Hoje estamos aqui com esse empreendimento ocupado por pessoas que chegaram ali, não tinham vigia, estava largado do empreendimento do governo federal. E aí eles ocuparam. Por isso veio acontecer essa audiência pública. Assim mesmo está acontecendo com esse descaso lá na banqueta. Lá na banqueta não tem a fiscalização, não estão fazendo as emendas que foram feitas na Casa Legislativa por nós vereadores. Nós estamos vendo lá o povo sofrendo, porque colocamos na emenda a captação da água, o aumento do posto de saúde, o aumento da escola, a pavimentação daquela rua, já caiu carro em cima de casa. Aqui não é diferente. Então eu faço a minha ponderação o seguinte, temos que cobrar gestão. E infelizmente tudo que está acontecendo aqui hoje com esse empreendimento é porque faltou a fiscalização do governo municipal. Música Música